O que foi, filhinha? Você tá chorando tanto. Você tá com fome, né? Nossa, filha, você tomou a mamadeira toda em um segundo. Acho que você ainda tá com fome, né? Ai, bebê, por que você ainda tá chorando? Não, não, nem, nem, que a cuca vai pegar. Mamãe, papai, foi pra roça. Mamãe, foi pra trabalhar. Quer poupeta? Ah, filha, tá na queimada. Agora sou eu que tô chorando. Já sei, eu vou comprar o lanche do McDonald's pra você e pra mim. Vamos lá. Olá, seja bem-vinda ao McDonald's. E quem posso ajudá-la? A minha bebê tá chorando porque ela tá com muita fome. Aqui tem o lanche mais comerciais da região e eu vou resolver seu pedido agora. O que você quer? Pra minha filha eu quero um milkshake na mamadeira e pra mim eu quero refrigerante, hambúrguer e batata frita. Pedido anotado, só um momento, por favor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, filha, o que será que é? É uma fatia de pizza especial da casa, de calabresa. Olha, filha, que pizza cheirosa. Muito obrigada, moço. Tchau. Tchau, tchau, volte sempre. Prontinho, filha, chegamos. Agora é a hora do lanche. Vamos ver o que temos aqui. Só mamadeira. Muito bem, filha. Agora você tá com a barriguinha bem cheia. Tomou quase tudo, metade. Fica aqui na cadeirinha. Batatinhas. Hum, essa batata tá bem crocante. Quero uma, filha. Quero. Opa, filha, um pouquinho. Ops, já acabou. Da noni. Mamãe, eu quero comer o hambúrguer. Hum, esse hambúrguer parece delicioso. Posso provar? Acabou? Não. Vem pra cá, filha. Filha, esquecemos da pizza. Opa, pizza. Acabou. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Olha, filha, tem dois brindes. Vem uma borboleta. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madria. Potim, potim, pernas de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. Ela tá na sua cabeça, filha. Agora o seu ombro. Agora tá querendo dar beijinho em você. E também veio a baratinha. Olha que fofinha. Mamãe, agora vamos brincar. Bora, filha. Vamos lá. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijinhos do coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.